As novinha tão falando que hoje tá cheio de tesão Desce com a bunda no chão Vai desce, vai desce Jogam da bunda no chão Jogam, 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 jogam da bunda no chão Jogam, 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 jogam da bunda no chão Jogam, 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 jogam da bunda no chão Mostra que sabe menina Taca a buceta com força Mostra que sabe menina Bota o pau toda na boca Bota o pau toda na boca Mulher tu me excita, me deixa louco Quando mama minha piroca não quer mais parar Te bota um pedacinho, tu perde até o voo Faz um glu-glu gostoso, fazer eu gozar E aí malu rique TDA, pra mim tem umas pica danada As novinhas tão falando que hoje tá cheio de tesão As novinhas tão falando que hoje tá cheio de tesão Desce, com a bunda no chão Vai desce, vai desce Jogam da bunda no chão Jogam, 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 jogam da bunda no chão Jogam, 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 jogam da bunda no chão Mostra que sabe menina Taca a buceta com força Taca a buceta com força Mostra que sabe menina Bota o pau toda na boca Bota o pau toda na boca Bota o pau toda na boca Cavoutou drabou, cavoutou drabou, cavoutou drabou, cavoutou drabou, cavoutou drabou, cavoutou drabou, cavoutou drabou Mulher tu me excita, me deixa louco, quando mama minha piroca não quer mais parar Te bota um pedacinho, tu pede até o ovo, faz um glu-glu gostoso fazer eu gozar Uh, 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 uh